Eu vou apresentar os resultados da proposta Caracterização e Seleção de Acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Minas Gerais, o qual faz parte do projeto Caracterização Morpo Agronômica de Acessos de Coque Arábica do Banco de Germoplasma de Minas Gerais. Esse projeto é financiado pelo Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, no Macro Programa 2. Eu sou Juliana Costa de Rezende Abraão, pesquisadora da Epamig e bolsista BIPDT, no processo 40-2018. O banco de germoplasma é mantido há mais de uma década no campo experimental de patrocínio pela Epamig. É composto por 1.596 acessos. Objetivando aumentar a variabilidade genética, além de conservar esse material a longo prazo para o futuro, Esse trabalho teve duas abordagens. A primeira avaliou produção, percentual de grãos xoxos e qualidade sensorial de 17 acessos pelo procedimento blanco, a fim de verificar quais acessos possuem maior potencial de participar de programas de melhoramento genético. Os acessos foram selecionados de acordo com suas características de produtividade e qualidade de bebida. Houve variabilidade genética entre os acessos estudados para as características de produção e nota final, indicando possibilidade de obtenção de ganhos para a seleção nessa população. Os acessos Pacamara, Bourbon Amarelo, Bourbon Vermelho, Caturra Vermelho e Mundo Novo foram os mais promissores para a seleção. Na segunda abordagem, objetivou-se a caracterização agronômica e morfológica dos 126 acessos de Bourbon, juntamente com estudos de divergência genética para o estabelecimento de uma coleção nuclear. O conceito de coleção nuclear envolve um limitado grupo de acessos, representando com um mínimo de repetitividade a máxima diversidade genética conservada de uma espécie. Aos 30 meses após a implantação, os acessos foram avaliados de acordo com os principais escritores de cultivares de café arábica, estabelecidos pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Também foram avaliados a produtividade, vigor e o ciclo de maturação da primeira e segunda safra, somando 35 características. Existe variabilidade genética entre os 126 acessos de Bourbon do Banco de Germoplasma. 11 acessos foram os mais indicados para integrar futuros cruzamentos, visando explorar a variabilidade genética presente no Banco de Germoplasma. E verificou-se que uma coleção nuclear proposta de 90 acessos representa a variabilidade contida nos 126 acessos originais. Agradecemos a FAPMIC e o Consórcio de Pesquisa Café. Agradecemos a FAPMIC e o Consórcio de Pesquisa Café.